Como é importante ouvir vocês que decidiram alargar um modo de produção e optar pelo modo de produção que é a agroecologia. Vocês fazem parte de um programa de agroecologia aqui no município. Por que vocês optaram por isso e qual é a importância de se trabalhar com a agroecologia? A opção, eu sempre gostei, já saí da cidade porque eu gosto do natural, do campo, fui criada essa coisa, tu criar, tu plantar o que tu vai consumir, coisa assim. E depois a gente já foi vendo essa questão dos agrotóxicos, essa coisa, a gente sempre se ligou um pouco nisso aí, criar família, coisa assim de modo mais saudável. E ultimamente também o lucro que a gente vê é o seguinte, que vai comprar uma semente, vai contratar qualquer um serviço lá que tu tenha que buscar fora, tudo tem um custo muito alto. E tu fica sempre na dependência daqueles produtos também, da semente, do adubo. Quer dizer, eu quando vim para cá eu usava adubo químico, usava ureia, aí já a incidência de praga, por exemplo, milho, plantava bastante milho aqui logo que eu vim. Depois a lagarta do cartucho, essas pragas mais comuns, atacavam muito, aí tu tem que já entrar com outros produtos. Então cada vez tu vai te... aí a gente já... não, vamos começar a mudar isso aí, né? Para aqueles pequenos agricultores que ainda não caiu a ficha, que alimentação saudável, ela é vida, porque 70% daquilo que a gente se alimenta é a nossa vida, passa por ali. Qual é a mensagem que vocês transmitem para essas pessoas a partir da experiência bem viva de vocês? Tem que começar. O ponto de partida é começar e acreditar, né? E hoje em dia, por exemplo, a informação que a gente não tinha antes, essa coisa, a informação técnica, vamos dizer assim, né? Hoje ela está disponível aí em todo lugar, vamos dizer assim. Então a pessoa que quiser, é só entrar no negócio. E eu acho, acho não, tenho certeza que é o futuro da pequena propriedade, né? Essa questão de tu ser diferente, de tu produzir de maneira sustentável mesmo, né? E outra coisa muito importante também, que antes não tinha o consumidor também. O consumidor também não acreditava muito nisso aí, né? Então hoje não, hoje a conscientização é muito grande, que as pessoas estão sabendo, estão vendo a incidência de doenças, de coisa, e estão optando, estão correndo atrás disso aí. Então, quer dizer, o mercado que não tinha hoje está aí, está pedindo os produtos, né? Então a pessoa, é só entrar e se informar, é uma coisa gostosa de fazer, que, claro, não é para ficar rico, é para, né? Mas dá para viver. Tem muita gente já vivendo bem disso aí, e eu acho que quanto mais natural, melhor, né? Não tem dificuldade, eu como já, nesse pouco tempo que eu tenho nessa experiência do orgânico, já há 5, 6 anos que eu não estou usando nada, eu já digo com tranquilidade que dá para tirar os produtos, dá para tirar os químicos fora, que tu não vai passar vergonha nenhuma com os teus produtos, né? Que é o que acontece com a gente. Então essa é a mensagem, né? As pessoas acreditarem nisso aí, né? Acompanhar, ver, se informar, porque está muito fácil hoje a gente se informar, e tem muita gente passando informação aí, querendo que essa, né? Então é essa a mensagem. E a Selma, da sala de aula para a agricultura, para a produção de alimento saudável, Qual é a mensagem que você deixa para a comunidade de Itapes, mas também, principalmente, para as mulheres, viu? Para as mulheres que é, isso aí, todo o alimento orgânico, no caso, é mais saudável, e é importante para a saúde, elas que trabalham também, cuidam das crianças, dos filhos, das coisas, porque isso aí vai dar um alimento saudável também para as próximas gerações, né? E é isso aí. Muito bem. O programa Alternativas, então, apresenta, a partir desta unidade de produção familiar, a agricultura camponesa, a produção de alimentos saudáveis, que com certeza nos traz uma vida mais saudável, um planeta mais saudável, e uma comunidade mais sustentável. Você pode encontrar tudo isso que nós visualizamos aqui e que foi comentado, você pode encontrar todos os sábados e todas as quartas-feiras no mercado público aqui em Itapes. Transcrição e Legendas por Quintena Cuesta Legenda Adriana Zanotto